Olá, crianças! Voltamos ao nosso momento de aprendizagem, agora com a aula de ciências humanas. Vamos ver qual é o tema que a gente vai trabalhar nessa aula. Já vou mostrar a apresentação dessa aula, tá? Com o tema. Então, hoje, na aula de ciências humanas, nós vamos abordar o tema o povo ferindo. Com essa aula, você vai estabelecer relações com a sua história de vida, a história de vida dos seus familiares e a história do seu local de vivência. Você também vai aprender a reconhecer as características do seu local de vivência, reconhecendo as similaridades e contemplando as ações que perpassam por esse ambiente. Então, vamos lá. Conta aqui pra mim, criançada. Vocês, a família de vocês, nasceram aqui em Feira de Santana ou vieram pra cá em algum momento? Vocês conhecem artistas, escritores aqui de Feira de Santana? Conta pra mim, o que é que você mais gosta aqui na nossa cidade? Vocês sabiam que o município de Feira de Santana é o segundo maior do estado e tem um número tem um número grande de população, tem um número grande de diferenças? Pois é, o nosso município, ele tá na região central-norte aqui do estado e fica a pouco mais de 100 quilômetros de distância da capital do estado, Salvador. Olha aqui uma visão, né, do mapa aqui do município, mostrando aqui a região. Vemos que o município de Feira de Santana, ele tem diversas indústrias que acabam gerando emprego e renda pra muitas ferências, como a empresa do Boticário, né, que é uma fábrica que tem aqui no município, tem também a Brasfrute, entre outras. E a gente vai ver que aqui o município, ela também possui a sede de algumas instituições de ensino superior, como a Universidade Estadual de Feira de Santana, né, a UF, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB e diversas outras instalações de instituições de ensino privadas. Então, é um município que movimenta bastante a região, atraindo pessoas, tanto para o comércio, quanto para essas instituições de ensino superior. Olha o que eu tô mostrando aqui pra vocês na imagem, num lugar conhecido aqui na nossa cidade, que é a caixa de água que tem lá na tomba, que acabam virando um cartão postal da cidade, né, então as pessoas acabam conhecendo a cidade por essa imagem. Eu vou mostrar agora alguns outros lugares que também são importantes aqui na nossa cidade, que é a Igreja Senhor dos Passos, fica ali bem no centro da cidade, é uma igreja que já tem mais de 50 anos, já passou por diversas reformas. Tem também o Museu Regional de Arte, né, que recebe exposições de diferentes artistas aqui da região, e o Observatório Astronômico Antares. Vocês sabiam que esse Observatório Astronômico só vai ter outro com essa mesma estrutura lá em Buenos Aires, na Argentina? Pois é. Então, meus queridos, vocês me sentem muito feliz e orgulhosos de ter aqui no nosso município um observatório como esse. Tem também o Mercado de Arte Popular de Feira de Santana. Agora, crianças, eu quero mostrar para vocês um vídeo que mostra para a gente um lugar muito importante aqui da nossa cidade, que é a Casa da Cultura de Feira de Santana, no Casarão Olhos d'Água. Construído no século XVII, o Casarão Olhos d'Água, patrimônio histórico de Feira de Santana, tem muitas histórias. É considerado, com pesquisadores, a primeira habitação erguida no município pelos fundadores da cidade, Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão. Alguns historiadores também contam que o local era ponto de encontro dos tropeiros que vinham fazer negócios na região. Atualmente, o Casarão está em processo de tombamento. Toda a documentação necessária já foi preparada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para ser encaminhada para o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em 2019, o Casarão passou por uma restauração e agora abriga a Casa de Cultura, equipamento gerido pela Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação e Cultura Egberto Tavares Costa. Esse Casarão, sem dúvida alguma, vai ser o ponto de maior importância para aglutinar a cultura de Feira de Santana. Então, vimos aí um espaço importante aqui da nossa cidade que abriga ali representações culturais. Você sabia, crianças, que o nosso município, Feira de Santana, ele foi apelidado por um escritor famoso, Rui Barbosa, ele foi apelidado, ele apelidou aqui o nosso município como princesinha do sertão? Pois é. Então, agora eu quero mostrar para vocês uma reportagem, onde foi feita uma pesquisa com alguns feirinhos e trouxe fotos e relatos desses feirinhos, mostrando que pessoas que vivem aqui, nasceram aqui em Feira de Santana, que vivem aqui e que fazem diferentes coisas, que trabalham no comércio, trabalham em escolas, trabalham em indústrias, são artistas, que desenvolvem diferentes atividades aqui no município. Essa pesquisa, ela está registrada, você pode acessar lá no site Favela e Saí, que traz aí esses relatos dos feirinhos. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, essa pesquisa, ela foi organizada com o título Todo Feirense, é uma série fotográfica e com relatos. Traz assim na introdução, Todo Feirense já foi na praça do Lambi-Lambi, já andou pelo centro de abastecimento, já passou pela praça dos sapateiros, mas nem todo Feirense conhece as pessoas que dão vida a esses espaços. Esta série nasce com o propósito de dar visibilidade e voz às pessoas que, de alguma forma, têm a princesa do sertão como cenário de suas histórias. E aí, eu vou seguir aqui mostrando para vocês algumas fotografias e relatos. Observem a imagem aqui, né? Uma feirense característica. Olha, é uma mulher. Olha, é uma mulher. Uma feirense. Vamos ver quem é ela. O nome dela é Ana Gomes. Vamos descobrir quem é essa feirense. Quem passa pela igreja do Senhor dos Passos, provavelmente já cruzou o caminho com Dona Ana. Um dia, eu resolvi parar para ouvir a história dela. Vamos ver quem é Dona Ana. Vamos ver quem é Dona Ana. Eu vim do bala aqui tem uns sete anos. Saí de Guarulhos, lá no Pernambuco, para tentar uma vida melhor em feira. Lá, eu era roceira, mas não estava mais dando certo, não. Antes, eu trabalhava de dia para comer de noite, sabe? Quero mais isso nada. Um dia, uma mulher me disse que arranjava lugar para eu trabalhar em feira. E eu vim com o marido, meus filhos, e estava grávida da mais nova. Então, a gente vai observar, vou voltar aqui a imagem para você ver, Dona Ana Gomes, né? Que ela vende bala ali perto da igreja Senhor dos Passos. Você já deve ter visto ela vendendo ali, né? Na região. E ela conta que ela não é daqui de Feira de Santana. Ela construiu a história dela, né? Parte da história dela aqui no município. Mas ela é lá do Pernambuco. Assim como diversas outras pessoas que moram aqui em Feira de Santana, mas que não são oferências naturais. Não nasceram aqui. Vieram de outros lugares. E aqui construíram suas vidas. Eu, por exemplo, não sou oferência natural. Não nasci aqui. Eu nasci em outro município. E vim para aqui, para esta cidade, há alguns anos. Converse aí com seus familiares e tente descobrir se eles nasceram aqui, sempre viveram aqui nessa região de Feira de Santana, ou se eles são de outro lugar e vieram para cá. Agora vamos conhecer a história desse outro feirense, o Senhor José Ferreira. Olha, ele está aqui segurando uma cana. Me parece que ele vende calda de cana. Vamos descobrir? Vamos conhecer a história do feirense José Ferreira. José Ferreira sai todos os dias da Pedra do Descanso e vai até o centro da cidade caminhando. Esse momento podia fazer parte da rotina de Cooper de um senhor aposentado de 63 anos. Mas é o seu trabalho. São 40 minutos andando. Nesse tempo, eu consigo ir e voltar do tomba para a gadeira de carro duas vezes. Zé faz o seu percurso a pé e para religiosamente até próximo ao setor de artesanato do centro de abastecimento. A esquina onde Zé fica é parada obrigatória. Primeiro, porque tem uma sinaleira ali no cruzamento da Olímpio Vital com a Manoel Dias. Segundo, porque é difícil passar pelo carrinho de caldo de cana do Zé e não tomar um copo bem gelado. Então, o seu Zé, o seu José Ferreira, conhecido como seu Zé, ele vem de caldo de cana, no seu carrinho de caldo de cana, e ele fica ali perto da sinaleira, próximo ali ao centro de abastecimento, ao centro de abastecimento da cidade. Tem essas, aqui nesse livro, crianças, tem essas e diversas outras histórias de ferências. Agora, quero mostrar para vocês outras ferências aqui da nossa cidade. São artistas ferentes. A Georgina Esma, que ela foi uma poetisa, uma artista, professora. Ela, inclusive, escreveu o hino da nossa cidade. Vocês sabiam? Pois é. O nome Georgina Esma. Pois é, deu o nome para viaduto, para alguns colégios aqui da nossa cidade também. E temos aqui o artista, escultor, pintor, Juraci Dória. Dória. Juraci Dória. Que ele também tem aqui na nossa cidade algumas esculturas que são de autoria dele. Agora, vou deixar aí uma atividade para vocês. A gente já viu a história de alguns perentes. E agora, eu vou pedir para você fazer isso em casa. Converse com seus familiares sobre a história de vida deles em relação à Feira de Santana e o Nordeste. Pergunte se eles sempre moraram em Feira de Santana, se nasceu aqui no Nordeste, o que é que mais gosta em Feira de Santana. Faça suas perguntas. também pesquise em revistas, jornais ou internet sobre a cultura de Feira de Santana, os pontos turísticos, o modo de vida das pessoas. E em seguida, represente através de desenho o local que você mais gosta na cidade. Tá? E não esqueça de registrar essa entrevista com um vídeo, um áudio, para que você tenha o registro. Saiba Saiba como organizar essas informações aí que você vai conseguir por meio dessa entrevista com seus familiares. Tá? Eu vou mostrar a crianças agora um exemplo de como vocês podem fazer essa entrevista. Eu fiz uma entrevista com uma pessoa muito querida. Ela é uma professora, a professora Élida. Ela é uma feirista. Olha ela aqui, a professora Élida Cedrai. Ela é professora aqui na Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana. E ela é a professora do segundo ano. vocês podem já ter visto alguma aula dela aí no YouTube através de algum colega, de algum familiar que é estudante do segundo ano. Pois saibam que ela é de experiência. Ela nasceu aqui e ela vai contar um pouco para a gente sobre a história dela com Feira de Santana, sobre a vivência dela com Feira de Santana. Eu registrei essa entrevista com o vídeo. E é assim que eu quero que você faça em casa com seus familiares. Tá bom? Então vamos ver o que é que a Pro Élida conta aqui para a gente. Vamos lá Pro Élida. Olá, eu me chamo Élida Cedrai. Eu sou feirense, filha de não feirenses, que residem aqui há mais de 50 anos. A família da minha mãe veio de João Pessoa, na Paraíba. A família do meu pai veio de Riachão. e aqui eles se encontraram, formaram família e estamos aqui. Apesar de eu conhecer muitas cidades, tanto aqui no Nordeste quanto fora dele, eu não trocaria a minha cidade por outra. Eu amo a minha cidade, a minha cidade é hospitaleira, a minha cidade é calorosa com quem chega, é acolhedora. Eu me sinto bem em ser ferência, eu me sinto bem em morar aqui. a minha cidade tem muitos atrativos. Eu, particularmente, eu gosto dos espaços públicos abertos, eu gosto do parque da cidade, eu gosto do parque da goa, eu gosto de andar pela lagoa, eu gosto de estar nesses lugares que me fazem ver o tanto que a minha cidade é bonita. Sei que a minha cidade precisa melhorar muito em muitos aspectos, mas todo lugar precisa de uma melhora. e a partir da cultura da minha cidade temos as festas tradicionais nos distritos, temos aqui na sede mesmo na cidade, a Expofeira no mês de setembro, temos agora esse período junino, São João em São José, temos o São Pedro de Humildes, temos também outras festas populares nos distritos e que exaltam a cultura do nosso povo, da nossa cidade aqui, desde a origem dela até as mais atuais. Também temos a Micareta, que é uma festa que, além de ser bonita, gera, faz rodar a economia da cidade também. Mas, de todas, de todas as festas, a que eu acho mais bonita é a festa do Vaquê, porque exalta a origem da nossa cidade e faz com que as pessoas que são novas, que não conhecem a nossa cultura, possam conhecer um pouco da história do Vaquê, da importância do Vaquê para a nossa cidade. Então, é isso, eu sou ferência e eu amo o Fê. Muito obrigada, Proelida, por conversar aqui um pouco com a gente, falando aí sobre a sua história em Feira de Santana. Agora, criançada, vamos retomar alguns aspectos que trabalhamos nessa nossa aula de hoje de ciências humanas. Então, vimos um pouco sobre o povo ferência. Vimos aqui aspectos sobre a nossa cidade. Vimos que é a segunda maior cidade do estado e número de população. Vimos que alguns lugares importantes da nossa cidade, como o Observatório Astronômico Antares, a Igreja Senhor dos Passos, o Museu Regional de Arte. Vimos relatos diferentes de pessoas comuns aqui da nossa cidade que a gente encontra pelas ruas e acaba não sabendo quem são, mas que vieram para cá e construíram a vida aqui nesse município. A história da dona Ana Gomes, que é vendedora de bala, o seu José Ferreira, que vende caldo de cana na praça. Vimos o relato agora da Hélida, que é professora aqui no município. Vimos outros ferências, como a Georgina Erisman, o Juracidória. Vimos que Feira de Santana tem a abriga histórias de diversas ferências, de diversas pessoas que nasceram aqui e também pessoas que vieram para cá que fizeram desse lugar a sua casa, a sua morada. Eu quero que você a partir dessa aula faça aí uma relação com a sua história de vida e com a história de vida da sua família. Tá, criança? Agora a gente vai se despedindo. Nos encontramos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.